Eu queria começar uma coleção de Hot Wheels, mas estou com pouco dinheiro. Será que eu gasto com isso? Será que eu começo a fazer uma coleção de Hot Wheels? Eu sei que a gente vai conversar hoje sobre este assunto. Pouco recurso, muita vontade de colecionar. Meu nome é Will, você está no canal Hot Wheels Blumenau. Essa é a questão. Um dos inscritos conversou comigo pelas redes sociais e ele me perguntou Poxa, eu queria muito colecionar, só que eu tenho pouco recurso, tenho pouco dinheiro para gastar com isso e eu fico com medo e acho que não vou começar a colecionar não. Bom, sobre essa questão, falando um pouquinho sobre isso. Eu sei que para quem está começando e gosta do assunto e procura vídeos, assusta um pouco, né? Porque você vê a maioria dos vídeos aí, tem as miniaturas premium, tem valores diferenciados para as miniaturas que tem pneu de borrachas, os Super T-Hunters e tudo mais. E você acompanha os vídeos e vê aquele monte de gente adquirindo um monte de miniatura, um monte de diversão, saindo novos lançamentos da Hot Wheels e tudo mais. Isso tudo vai gerando uma ansiedade na pessoa, né? Vai gerando, quem gosta disso, vai gerando uma ansiedade, um desejo de ter tudo aquilo. Mas na verdade, uma coisa que eu digo para vocês que vão começar aí, que quer começar tudo, né? Uma coleção. Coleção não é quantidade, tá, gente? Coleção é qualidade. Você tem que ter prazer em cada peça que você tem na coleção. Você tem que sentir esse prazer. Ela tem que ter um motivo de existir na tua coleção. Simplesmente adquirindo a quantidade, na quantidade, eu digo para vocês, a coleção não vai ter um tempo longe na tua vida. Logo você vai se enjoar e vai acabar passando essa coleção aí adiante, dando, vendendo assim a preços bem baratos, porque você não é mais o teu objetivo. Então você tem que cuidar um pouco com a euforia. O que eu digo para vocês, assim, quero começar. Colecionar tem um pouco recurso. Vamos dizer que você tenha dinheiro para comprar duas miniaturas por mês só, né? Duas miniaturas por mês. Então, isso daria R$ 26,00, né? No caso do Hot Wheels. Por isso que eu foco no Hot Wheels, que é o preço custo-benefício melhor que se tem hoje no mercado. Agora está vindo a Matchbox, que é o custo, o valor é similar, né? Mas o Hot Wheels tem maior disponibilidade, uma variedade muito grande de estilos para você poder colecionar. Então você vai ter, vamos dizer, recurso para comprar duas miniaturas por mês. Então você vai ter ao longo do ano todo, da coleção toda da Hot Wheels, você vai ter 24 miniaturas daquela coleção. Então você tem que restringir naquilo que você gosta realmente. Vamos dizer assim, se você quer colecionar, ah, eu vou por marca, aí eu vou pegar o Porsche. Então a Hot Wheels, ela lança em torno de 5 a 6 miniaturas do tema Porsche. Da marca Porsche vai lançar. Então você vai ter as miniaturas daquela coleção mesmo, né? Se você focou no Porsche e você só coleciona Porsche, você vai ter as miniaturas daquela coleção no ano. E o recurso que você tem é disponível para adquirir essa coleção toda de Porsche que vai ter no ano. Há alguns casos, alguns anos, eles lançam até uma série especial onde, ó, aqui já diz, ó, 2020 teve 5 Porsches numa série Porsche inteira, né? Então ali era tranquilo, era só achar essa série que você ia adquirindo. E elas não são lançadas todas de uma vez só, né? Elas são lançadas mês a mês dentro da coleção. Então isso te dá recurso e disponibilidade de adquirir. Então estou dando um exemplo. Outra questão também é em relação a definir uma série que você realmente gosta. Então aqui, ah, vou colecionar por marca, vou colecionar marca Porsche. Ah, vou colecionar, eu gosto de caminhonetes. Olha, a série HW Hot Truck traz em torno de 10 miniaturas de caminhonetes por ano. Então ainda sobrou mais 14 miniaturas para você adquirir fora essa série, né? E, ah, eu vou também aqui, eu gosto de carros assim, de super esportivos e tudo mais. Também, ó, essa série aqui, que é simulado ao turbo, né? Ela tem 5, então vem 5 carros super esportivos aí, turbo, 5 carros. Ou você pode definir carros, super carros. Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui um Lamborghini, um Mercedes, né? A AMG, tem Lamborghinis, tem McLaren, então dificilmente vai ter, dentro da coleção de 250 que sai no ano, vai ter mais que 10 ou até 24 nesse estilo ali, né? Por exemplo, assim, eu defino como foco os Muscle Car. Então, por exemplo, até agora, nesse momento, 2021, nós estamos aí em outubro, só teve 6 ainda dessa versão Muscle Car aqui. Se eu contar mais alguns que saíram salteados em outras séries, tem mais ali uns 3 ou 4. Então, 24 no ano daria muito bem para eu ter todos aqueles que são relevantes para aquela foco que eu tenho ali no ano. Você pode também estar adquirindo depois aí um expositor, hoje tem expositores feitos de MDF, né? Que você encontra na internet por 30 e poucos reais, ele cabe 50 miniaturas ali. Então, dá para colecionar bem durante anos, 2 ou 3 anos, e tendo sempre naquele foco aquelas miniaturas que você deseja. Outra dica é assim, se você vai começar, não tente procurar aquelas antigas, aquelas que já passaram para trás. Senão, você vai ter que procurar isso na internet, você vai ter que procurar isso em outras lojas e tudo mais que se tem, e você vai consumindo esse recurso daquela coleção dali em diante que vai sendo lançado. Outro detalhe também, não pague pela tua antecipação da miniatura. Então, está saindo um watch novo, aí você procura na internet, você vai ver, ah, digamos assim, eu vou pegar ali qualquer miniatura aí de exemplo, ah, eu vou comprar ela agora, vamos pegar aquele Cybertruck lá, né? O Cybertruck, que é do Tesla, né? Aquele ali, assim que ele saiu, o pessoal pegou, já botou na internet, já tinha por 30 reais. Agora, nessa ocasião, nesse momento, em alguns lugares, está chegando no lote, vem 3 em cada lote, tem um monte aí, né? Então, você consegue por 11 reais, em alguns casos aí, em lojas e redes de loja. Se eu tivesse me antecipado, ah, não, eu quero ter o mais rápido possível. Eu ia pagar 30, ia jogar dinheiro fora. Então, não pague por essa antecipação, espere, aguarde, vai tranquilo, vai procurando nos lugares onde você sabe que está distribuindo, que você vai conseguir adquirir a tua miniatura, né? E, assim, coleção, não confundir coleção com negócio, tá? Uma coisa é você comprar para revender, você ver as oportunidades de comprar para revender. Eu já acho, assim, que colecionar no Breast, terá uma opção que você tem para tentar revender isso aqui depois, né? Quem coleciona mesmo, abre, tira do blister e pronto. Então, assim, não confundir isso, porque, muitas vezes, se você tem pouco recurso, você vai adquirir uma aqui, ah, vou adquirir uma a mais, porque isso aqui vai valorizar, você vai ficar com aquele dinheiro empatado ali, e aí, de repente, se você já tem pouco dinheiro, você vai querer comprar aquela que está mesmo no foco da tua coleção, está empatado o teu dinheiro lá, e você não tem para adquirir aquela da tua coleção. Então, essas aqui são algumas dicas para você começar a colecionar. Eu tenho pouco dinheiro, dá para colecionar? Dá sim para colecionar, R$26,00. Talvez, para alguns, é bastante dinheiro, mas dá para colocar ali nas tuas finanças por mês para conseguir duas miniaturas, tirar duas miniaturas das 250 que são lançadas no ano, e fazer a sua coleção de 24 miniaturas no ano, né? Se você, aí, ah, é adolescente, depende da mesada do papai e tudo mais e tal, ah, vai conseguir também R$26,00, duas miniaturas bem focado, né? Não pode é cair no entusiasmo de começar a comprar, 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 desvairadamente, querer resgatar, eu quero ter Hunter, vou pagar, aí você vai pagar R$300,00 por aí e tudo mais. Eu não concordo muito com essa questão de ansiedade, né? Porque a ansiedade te faz pagar caro. Eu vou pela oportunidade, apareceu a oportunidade, eu consigo, né? Vou dar um exemplo aqui, ó, esse Super T-Hunter aqui, já teve R$300,00, aí o pessoal cobrando R$200,00 e tal. Consegui, claro, em redes, a gente conhece muita gente que coleciona, até parceiros de coleção e tal, comprei por R$70,00 esse Super T-Hunter aqui. R$70,00, eu ainda não tinha, comprei por R$70,00 um T-Hunter desse ano que estava aqui. Ah, não, mas esse branco aí tem bastante e tudo mais. Em alguns lugares ele tem bastante, né? Em outros lugares ele é bem escasso, né? Outro exemplo, ah, o pessoal tá pedindo aqui, é por esse outro Super T-Hunter aqui, até R$300,00, porque tá raro. Já vi até por R$600,00, por R$800,00, não pago de jeito nenhum, né? Isso aqui, pra ganhar nesse preço, é coisa pra quem tem recurso, pra quem tem dinheiro pra pagar esse valor todo. Então, por exemplo, já recebi a oferta desse aqui pra comprar por R$100,00 aí, do pessoal que tá colocando. Eu já tenho ele, não vou comprar esse aqui, eu consegui na, achei na caça, na gôndola, por R$12,99, né? Então, o que eu quero dizer é assim, não se afobe. Esse é o segredo todo, pra quem tem pouco recurso, tem que pensar bem em quais miniaturas se quer. E aí, pra não ficar frustrado, você define bem a miniatura, o estilo de miniatura que você quer. Você consegue ter uma bela coleção, uma coleção legal, padronizada, bonita, que chama e enche os olhos das pessoas. Por isso que eu gosto dos Muscle Car, porque tem uma relação com a maioria de pessoas aqui, pelo menos aqui no Brasil, olha esses carros, olha aquele bonito, todos esses que tem por aqui, né? Mas tem vários estilos, como eu mostrei, caminhoneta, tem aqui off-road também. O negócio é definir bem, estritamente, aquela miniatura e aí adquirir. Então, você pode também ir comprando aquelas que você gosta, do jeito que você gosta, você sabe que o teu recurso é escasso, tem duas, eu vou comprar dois, tem limite de dois pra comprar por mês. Mesmo assim, você vai ter uma coleção legal no final do ano, 24 miniaturas, muito bacana pra colocar ali. Legal? Nossa conversa diária sobre Hot Wheels Mayline. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal pra bater esse papo aí, fazer parte dessa comunidade que vem crescendo aí, a comunidade de colecionismo Hot Wheels Mayline. Um abraço, até a próxima.